Boa noite, boa noite, boa noite. Faleceu nesta quinta-feira, aos 97 anos, o jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira, um dos rostos mais emblemáticos da televisão brasileira. Ele estava internado no Hospital Santa Tereza, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, e nas últimas semanas vinha tratando de uma pneumonia. De acordo com o Memória Globo, Cid Moreira foi o âncora do Jornal Nacional aproximadamente 8 mil vezes. Por 26 anos, Cid foi o principal rosto do JN, e sua voz tornou-se símbolo de credibilidade. Seu característico boa noite entrou para a história da TV brasileira. Paralelamente, Cid também integrou o Fantástico desde sua estreia, em 1973. A partir dos anos 1990, Cid dedicou-se à gravação de salmos bíblicos, e em 2011, realizou o sonho de gravar a Bíblia completa. Um projeto que foi um grande sucesso de vendas. O Senhor nos ajuda e livra, e porque eles procuram a sua proteção, Ele os salva dos maus. Se inscreva no canal e ative o sininho, e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.